Olá, meninas! Bom, hoje nós duas viemos fazer uma tag pra vocês. E essa tag se chama tag irmã. Bom, espero que vocês gostem. E as perguntas, né, pra quem quiser também fazer essa tag com a sua irmã, com a sua amiga, sua prima, se você quiser fazer também essa tag, você pode acessar o nosso blog, que estará no blog, as perguntas, pra vocês poderem fazer essa tag também. Se estão se entregueadas, a gente também não foi tagueada também. Então, se quiserem fazer, pode fazer. Que a gente viu e queria fazer um vídeo juntas e aproveitamos e vamos fazer essa tag pra vocês conhecerem um pouco mais de a gente. Tá bom? Então, o link dos nossos blogs estarão aí embaixo, no nosso vídeo. Então, espero que vocês vão lá visitar também. Então, vamos lá. Quem é mais velha? Eu. A Maiara é mais velha. Eu tenho 20 anos. E eu tenho 24 anos. Bom, nós temos 3 anos e alguns meses de diferença, mas eu vou fazer 21 em dezembro. 3 anos e quase 2 meses de diferença. Qual é o apelido entre vocês? Bom, minha irmã, assim, eu tenho um apelido pra ela, mas ela não tem um apelido pra mim. Então, assim, é bem engraçado, porque a única pessoa que pode falar esse apelido sou eu. Ela não atende mais ninguém, só eu. É muito engraçado, porque desde pequena, eu inventei não sei de onde, gente, desde criancinha mesmo, pequenininha, eu sempre chamo ela de Ney. Então, em qualquer lugar que a gente tá, eu chamo Ney pra cá, Ney pra lá. Ô, Ney, vem cá, Ney. E também é um fato que é estranho quando ela fala Nayara, porque ela tá com raiva de mim, com muita raiva, revoltada comigo, e aí ela me chama de Nayara. Então, quando ela me chama de Nayara, é porque ela já tá revoltada, porque ela só me chama de Ney. E eu muito engraçada. Em qualquer lugar, onde a gente estiver, Ney, todo mundo para pra procurar quem é esse Ney. Eu não tenho apelido com ela, eu chamo ela de Mayara mesmo, desde pequena Mayara, então não tenho apelido com ela, chamo ela pelo nome. Qual era a brincadeira preferida de vocês? Pô, meninas, eu fiquei pensando na hora que eu li essa pergunta, e eu, gente, que brincadeira, porque eu e ela não eram muito de brincar juntas, não. Bringávamos mais do que brincavamos. Porque a gente brigava muito. Mas aí, eu pensando, lembrei uma brincadeira que a gente brincava juntas, né? E essa brincadeira era com a nossa vizinha, a nossa vizinha, na casa dela tinha uma árvore, era isso? Aí só sei que a gente fez uma casinha, debaixo da árvore a gente fez uma casinha. Uma cabana. É, uma cabaninha lá, cheia de troço, de papel, cheia de papelão, cheia de pano. De madeira. Na verdade, o pai da menina que, assim, a gente arrumava, principalmente lá em casa, né? A gente arrumava a madeira e o pai dela armou e ela armou a telha. Então fez, tipo, as laterais, aí a porta, fez uma portinha doida lá e tinha uma telha em cima. Então era o nosso clube. Aí a gente brincava muito naquele clube. Janta Luz. E esse clube era o nosso clube mesmo, o clube das meninas. Então eu e ela e as outras meninas... Mas tinha um invasor, tinha o primo da menina que a gente brincava com a gente. Nós brincavamos muito naquele clubinho, era a Fá, todo dia. A gente brincava e pra gente entrar a gente tinha que pagar dinheiro. A gente tinha que dar dinheiro ainda pra... Gente, muita palhaçada mesmo. A gente tinha que, tipo, dar, acho que era 10 centavos todo dia que a gente fosse brincar pra poder ajudar a pegar a luz, olha só. E a luz a gente só acendia quando ficava de noite, mesmo assim. Quando ia no terceiro, minha mãe chamava, a gente tinha que ir fora. A gente mal aproveitava a luz. É, gente, muito engraçado. Só que esse dia não ia pra luz, né? Ia pro bolso de alguém. Bom, qual era... Não, o que irrita a sua irmã? Bom, o que... O que que você... O que que eu te irrito? Ah, essa brincadeira besta. De ficar. Às vezes eu tô quieta e fica. É, não sei o quê. Quase que eu anote. Olha o bebê. E não sei o quê, não sei o quê lá. Olha a sua ranta. E não sei o quê, não sei o quê. Ah, isso me mata. Olha isso que eu não quero matar. Você, ah, não. Eu quero me matar, ela fica assim. Bom, e o que me irrita nela demais é que, às vezes, ela me trata não da forma que ela trata as amigas. Então, isso me irrita, porque ela grita comigo. Eu falo com ela, fica zombando, fica rindo da minha cara. É assim mesmo. Então, isso me irrita demais. Ah, porque também, gente, ela nada faz de se lidar com essa garota. Não, mas ela faz isso. Qual é a família que sua irmã menos gosta? Eu? Ela gosta de tudo. Ela gosta de tudo, gente. O que é que eu menos gosto? Você é bem... Ah, eu não gosto. Eu amo camarão. Eu amo camarão fritinho. Mas o que eu não gosto é... É... Enrola... É... Enrola... Enrola... Enrola de tudo que tem bobó de camarão. Tudo que tem camarão, eu não gosto. Só gosto de camarão frito. Eu gosto dele, sozinho, ué. Frito. Só frito. Não gosto de bobó de camarão. Nada que tiver molho de camarão, coisa de camarão, eu não gosto. Não suporto, gente. É estranho. Eu não gosto de camarão frito. Mas tem muita coisa que ela não gosta, tá? Não é só isso, não. Porque a bola não tá dando na cabeça. Porque ela é muito chata pra comer. Não gosto até disso. Eu não gosto mais daquilo. Já eu não. Eu sou totalmente contrária. Qual é a comida que sua irmã mais gosta? Bom, o que ela mais gosta é de massa. Gente. Tudo que tem massa. Massa, massa, massa. O que engorda. Lasanha, macarrão. Tudo que é massa ela gosta. O que não pode é o que ela quer, sabe? É isso aí. Verdade. E eu, o que é o que eu mais gosto? Fat, fast food. Isso. Comida. Besteira. É, besteira. Besteira literalmente. Amo burro. Tá, gente? Literalmente. Comida, comida que é bom nada. Mas eu gosto de besteira. Comer muita besteira. Quando assim? Eu tô engordando por causa disso. Porque eu tô comendo muita besteira. É, cadê, cadê? Se vocês pudessem viajar pra qualquer lugar juntas, pra onde iriam? Nova York. Com certeza. Não sei. Fazer várias compras na Mac. Não, fazer compras na Mac. Na Sephora. Ah, gente. Olha. Gente, acho que é uma... Que na, uma loja tão conhecida na 21. É. Forever 21. Gente. Ah. Ai, que sonho ir lá. E pode ter certeza. Eu vou lá. Eu querendo não. Se um dia eu for pros Estados Unidos ou pra outro lugar, assim, eu tenho que ir com ela. Porque ela tá fazendo custos de ingles. Eu já sou péssima. Então eu não sei nada. Eu já porque eles vão fazer muita compra. Gente, você não tem ideia. Muita compra. Se eu discursou. O que a sua irmã queria ser quando crescesse? Eu? Eu sempre falava que eu queria ser era moça. Sempre por quê? Eu, gente, já falava muito que eu queria ser professora. Como você descreve a sua irmã em uma palavra? Eu sei a minha. Chata. Viu? Pra ver como que eu... Ela também é chata. O elo tá forte, tá, gente? É chata também a minha palavra. Caralho, mas entre eu e você, você é a mais chata. Ah, eu concordo. Sou chata. Eu te dou até o troféu. Não, mas ela também é. Quando ela quer ser chata, ela é pior que... Ah, mas ela é. Você é todo momento. Ah. Tá melhor um pouco agora. Não é melhor. Qual é a coisa que você queria ter como a outra pessoa? Eu não entendi essa pergunta, gente. E daí? Como é a coisa que você queria ter como a outra pessoa fisicamente? Ah, será que é parecido? Se fosse assim, eu queria ser magra. Bom, eu queria ter uma boca diferente. Eu acho minha boca horrorosa, gente. Eu não tenho ideia. Eu falo... Sei lá, parece que só os dentes de baixo aparecem. Os de cima não aparecem. Tem que botar a boca. Você não vai dizer. Eu sei que todo mundo fala que eu tenho boquinha de velho. É, a boca é muito estranha. Tá bom. Com que frequência vocês se falam? Eu acho que a gente se fala mais agora do que antes. A gente brigava mais. Quando a gente morava junto na mesma casa, a gente brigava toda hora. Só que agora a gente se fala mais pouco. Não tão muito, porque ela mora um pouco distante da minha casa. Então não tem como a gente ficar sempre. A questão... Hoje é um dia, feriado, dia 15 de novembro, estou na casa dela. É, que também tem que trabalhar com vários vídeos. Estou trabalhando, faço faculdade e não tem como ficar aqui. Não, mas mesmo assim a gente conversa muito... Tipo assim, o conteúdo conversar, agora a gente conversa mais do que antes. Tá. Então a gente conversa... Vocês têm alguma piada inteira? Piada? Alguma coisa engraçada? Ah, tem! Do dia que eu te dei um susto. Do dia que minha mãe viajou. E só estava eu e você em casa, porque eu estava dormindo. Eu estava com o computador ligado mesmo no filme. Só que o quarto todo estava desligado. Eu estava toda enrolada no edredom. Minha irmã pensou que eu estava dormindo, que ela ia desligar todo. Aí ela vem chegando assim, eu deitada. Aí ela não conseguiu enxergar meu rosto. Ela vem chegar perto de mim assim. Manhã, você está acordada? Manhã, você está acordada? E eu me meti. E eu achei que quando eu cheguei bem perto dela, ela... Ah, ela me deu um susto. Aí eu... Ah, que susto! Aí eu pensei que ela não ia me assustar. E minha mãe, porque ela sempre me assusta. Sempre! Bom, gente. Vamos falar... Vamos lá logo que a gente está demorando muito. Qual é a mais alta? Infelizmente é ela, porque eu sou uma nanica. Eu sou muito pequena. Eu acho que eu tenho 1,52m. Eu tenho 1,56m. Eu sou pequititinha, gente. Pouca coisa. Mas sou maior. Qual é a coisa que sua irmã fez melhor que você? Que sua irmã faz melhor que você? Maquiagem. Eu sei até me maquiar, mas eu aprendi a me maquiar mais por causa dela, porque eu não sabia me maquiar direito. Então ela se maquia melhor que eu. O que é que eu faço? Melhor. Melhor? É. O que é que eu faço melhor que você? Acho que é as produções das roupas. Porque ela é bem mais enjoada para comprar roupa. Ela fala que eu compro qualquer roupa. Então, assim, como ela compra umas roupas, assim, um pouco... Não tão caras, mas, assim, mais de lojas de conveniências mesmo, como Marisa, sei, essas coisas assim. A maior parte das roupas dela é dessas lojas. Então, assim, os looks dela ficam bem mais legais. Dependendo, assim, do que eu sei. Alguns. É... Qual celebridade a sua irmã te lembra? Ah, eu só não sei o nome dela, gente. É, aquela do Glee, aquela gordinha. Eu só não sei o nome dela. Eu sabia o nome dela. Gente. Ah, eu vou colocar aí o nome dela. Vou botar o nome dela aí agora. E qual é a celebridade que me lembra? Eu não sei. Não sei, não. Quem? Sei lá. Ah, eu me lembro. Qual é o tipo de música ou a música preferida da sua irmã? Eu gosto da sua irmã. Pop. Música pop. É, eu gosto, sou louca pela música das, quem não sei se vocês conhecem, das Cimorelli. O canal delas são Cimorelli The Band. Eu até no meu blog fiz um post sobre elas, dos canais favoritos, fiz um post delas. Quem quiser saber quem são as Cimorelli, vocês podem acessar o meu blog, que tem lá um post delas. E eu amo elas e amo a música Malham Bucks. Gente. Ai, eu amo, amo, amo. Eu tenho até música aqui, mais ou menos, pra vocês ouvirem, porque eu não posso colocar no YouTube. Porque se eu botar, não vão... O meu eu coloquei e deu certo. Bom, meninas, é essa música. Eu amo essa música. Eu fiz até o vídeo de botar essa música. É isso aí, meninas. Ai. Sou louca por essa música. É a música preferida que eu amo. Eu tô cantando, cantando. Vai. Ah, 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 ah. Qual... Não, não, não. Saltos ou rasteirinhas? Ela... Gente, eu amo salto, basicamente, pelo meu peso. Então eu tô muito gorda. Essa rasteirinha, infelizmente. Bom, eu sou com certeza rasteirinha, gente. Eu não gosto de salto. Eu não gosto de salto. Qual é o filme preferido da sua irmã? Daquelas? Não. Qual é? Sei lá, gente. Gostando de filme, eu não tenho. Ah, o meu favorito é agora a Saga Crepúsculo, gente. Ah, eu gosto também. Favorito mesmo, a Saga Crepúsculo. Mas eu amo também filme de romance. Então, coloca aí a proposta. Eu sou a Saga Crepúsculo. A proposta eu amo. Mas não é só o Crepúsculo, não. Eu gosto do Crepúsculo, Eclipse, Lua Nova. Eu queria ser parte 2 que eu ainda não vi, mas eu vou ver. Já tô louca pra ver. Não, não. Tá? Última, gente. Falamos muito. O que você mais gosta da sua irmã? Bom, não sei. O que eu mais gosto? Sei lá. Não sei, não. Ah, também não sei. Agora... Ah, sei lá, gente. Não sei. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa tag. Espero que vocês tenham rido bastante com a gente. Porque eu me diverti muito fazendo essa tag. Eu também. Se vocês quiserem mais algum vídeo com a gente, vocês podem pedir aí. E... A gente tem um vídeo, né? O vídeo que a gente fez juntas foi do Coq Lasse. Coq Lasse. Mas já tem um tempo já. Tem bastante tempo. Então, se vocês quiserem ver também, podem ir lá. Então, é isso. Minhas, espero que vocês tenham gostado. Acesse nosso blog. Não esqueçam. O Flet. Então, se estiver assistindo no meu canal, é... Acesse... Vão lá visitar o blog, o canal dela. Se estiverem assistindo no canal dela, vão lá conhecer o meu, tá? Estará os links aí no bloco de informações. Então, é isso. Não esqueçam de ir lá no nosso blog pra nos ajudar, tá? Clica em gostei. Coloquem em favoritos e comentem aí. Digam o que vocês acharam, certo? E agora? Não sei se tá gravando ou não tá gravando. Tá. Tá? Tá. Agora vai. Olá. Olá, meninas. Bom, estamos aqui hoje pra gravar uma tag pra vocês. Irmãs. E essa tag se chama? Irmãs. Não. Tag irmãs. De novo, vai. Vai. Oi, meninas. Não, de novo. Não, fica legal. Cacete. Oi, meninas. Não é olá, menino. Ah, eu procuro olá. Ah, então vai, olá. Vai. E tá, um grande beijo e até o próximo. Bye. Tchau. 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 Tchau.